E agora, qual o jeito certo de gravar um vídeo? Em pé ou deitado? Se você é novo aqui no canal, o meu nome é Danilo Inharra Eu sou cineasta e videomaker Adoro fazer vídeos com o celular E aqui você encontra várias dicas sobre vídeo com o celular Se você não é inscrito, se inscreve O like dá depois, claro né? Antes não faz sentido E... Bora pro vídeo! Quando a gente vai gravar com o celular Tem muita dúvida qual posição gravar Em pé Ou deitado Como eu devo gravar? Algum tempo atrás Eu falava, orientava a pessoa a gravar sempre deitado Grava deitado Apaguei né? Vamos voltar Sempre fala assim Grava deitado Por que deitado? Porque esse aqui é o formato da televisão Do monitor do computador Do laptop Todos eles são deitados Formato retangular Que a gente chama de 16x9 O formato de cinema É? Retangular Pra você que vai gravar com o celular Pra que a sua imagem fique boa Pegue todo o assunto Grave deitado Que é o formato Cinema Televisão Monitor Laptop E de celular também Quando fica deitado E o em pé Quando você grava em pé Quando você grava em pé Você não pega A paisagem de volta da pessoa Você pega só a pessoa Esse costume de gravar em pé Surgiu por causa da praticidade Você tá segurando Você sempre segura o celular assim em pé Então pra gravar ficou fácil Pra que a pessoa vai virar mão né? Dá trabalho Você fazer assim Ficar segurando É melhor você gravar direto assim É mais prático Então virou um hábito gravar em pé O hábito ficou tão forte Mas tão forte de gravar em pé Que surgiu Os stories Os stories São É... Tem o formato do celular em pé Acho que a ideia é essa mesmo né? É... A imagem em pé Que antes não Não era uma coisa comum assim Geralmente a pessoa grava em pé Porque era prático Porque fica assim em pé E fica facinho de gravar É... Hoje em dia não Hoje em dia tem os stories Tem o IGTV É o formato em pé Que... Muita gente faz vídeo assim Eu achava estranho fazer vídeo em pé Achava até errado né? Mas comecei a mudar a minha cabeça Eu mesmo comecei a fazer vários vídeos em pé E... Teve uma época que eu comecei a fazer vídeo todo dia Opa! Pera aí Teve uma época que eu comecei a fazer vídeo todo dia Para os stories Aí eu filmava sempre em pé E tinha horas que eu tava andando na rua e tal E não tinha como... É... Olhar direito a imagem Porque tava mó sol É... Tava andando na rua Tinha buraco Tinha gente Então era mais fácil Pegar o celular Ligar a câmera E fazer assim direto Gravar andando assim É... Opa! Tô gravando aqui Gravar andando assim É melhor em pé mesmo Porque... Pra você deitar Você tem que cruzar as duas mãos Aí você tem que tirar o olho da rua Eu peguei... Eu peguei um hábito de gravar andando Assim Tô andando Pega o celular Aperta o botão E começa a gravar Gravo 40 segundos 50 segundos E posto nos stories na hora É bem prático Pra quem quer É... Aparecer mais Ter mais divulgação Aprende a gravar É... No seu dia a dia Quando você tá andando Quando você tá esperando o ônibus No ônibus No metrô É... Na fila É... No trânsito Sei lá Pega o hábito de gravar 30 segundos Pra eu botar nos stories Aí eu comecei a gravar você também Comecei a fazer vídeo assim E é uma linguagem diferente hoje em dia É... Agora quando perguntarem O que é melhor gravar Em pé ou deitado? Em pé ou deitado? Aí eu respondo assim Depende pra onde você vai exibir a imagem Geralmente é bom você Quando tá fazendo uma filmagem Quando você tá gravando É bom saber aonde que vai ser exibido No cinema Na televisão É... Na internet No Facebook No Instagram No WhatsApp Aonde que você vai querer passar esse vídeo? Em todos os lugares? Você tem que achar um formato meio termo Que se adequa em todos, né? Os dois formatos dão, claro Na televisão dá pra passar em pé Mas fica aquela borda preta E... Nos stories você pode chamar deitado E aparece a borda preta em cima e embaixo Mas tem jeito de corrigir Então é isso A dica é Quando você for gravar O mais importante também É saber aonde que você vai passar É... Tô gravando em pé Porque eu quero passar nos stories Dá pra passar Em todos os stories Ainda pode botar no IGTV No feed lá do Instagram Vai cortar um em cima e embaixo Um pouquinho Pode botar no Facebook também Em pé E até no YouTube Pode botar em pé Uma coisa que eu também achava Meio absurdo Hoje em dia pode Pode botar em pé Pra quem tá assistindo no YouTube Esse vídeo com o celular Se inscreve no meu canal Sempre tem dica sobre isso Dá seu like Compartilha Sabe que ajuda muito Espero vocês no outro vídeo Então Grande abraço Tchau 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 Tchau